Olá, nessa aula vamos aprender sobre biossegurança. Você aprenderá qual é o conceito da biossegurança, qual é o órgão que vem fazer o que, a regulamentação de tudo isso, o que é uma infecção hospitalar, seus agentes causadores e o meio de transmissão, quais são os riscos de aquisição, quais são as classes que são mais suscetíveis e o seu tratamento. Veremos também classes de risco, manipulação de instrumentos e materiais, diferença entre as áreas críticas, semicríticas e não críticas do nosso ambiente hospitalar. Vamos começar. Vamos abordar agora a biossegurança. Qual é o atendimento sobre biossegurança? Condições de segurança que é alcançada por um conjunto de ações que são destinadas para quê? Prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Isso é um conceito geral da biossegurança, só para a gente ter um entendimento o que é isso, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, trazer para a nossa área, para o nosso ambiente hospitalar. Então, o que vem a ser a biossegurança na saúde? A biossegurança, ela vem colocando regras para quê? Para que ela consiga promover a prevenção de doenças, dos profissionais, da coletividade e também do ambiente. Além de tudo, da integralidade do nosso paciente. Ela vem assegurar isso. Quando eu falo de biossegurança, eu venho falando o quê? Obrigado com a nossa segurança. Não só a minha como profissional, mas do ambiente que eu estou inserido e também do nosso paciente-cliente, né? Que agora com a nova literatura a gente tem o nosso paciente-cliente. Por quê? Ele é aquele que vai fazer o quê? Ele vai pagar pelos cuidados que ele está tendo, né? Então, para a gente ter uma forma a mais, para não dizer como se fosse paciente, alguém que fica ali só esperando, não, mas ele é um cliente. Então, ele, tá? Ele compra o quê? Os nossos cuidados. Tá? Então, é bem assim. Eu posso ter a biossegurança em todos os cantos, tá, pessoal? Mas assim, quando eu venho trazendo para mim, para o meu trabalho, né? Ela vai criar normas, rotinas, vai padronizar algo, né? Que eu vou estar fazendo de maneira que eu consiga garantir a minha segurança e, com certeza, do ambiente que eu estou e do nosso paciente-cliente que estará sendo assistido. Muitas coisas, né? São feitas, né? Como tecnologias que estão sendo disponíveis, né? Que estão sendo trabalhadas para quê? Para que diminuam o quê? Os riscos dentro do nosso ambiente hospitalar. Mas muitas coisas ainda são muito falhas, né? Até porque quem que manipula esses EPIs, né? Que nós falamos. Para quem não conhece, são os nossos equipamentos de proteção individual. Somos nós. E não adianta eu ter a, né, a luva top da topa, que eu não vou correr risco nenhum, o capote, a máscara, né, a touca mais evoluída, se eu não faço o quê? A adesão dele. Se eu não faço o uso dele corretamente. Então, muitas coisas seriam trabalhadas para quê? Para garantir a nossa segurança, do nosso meio ambiente, do nosso paciente-cliente. Mas, infelizmente, a falta da nossa adesão, né, na utilização desses EPIs, acaba com que haja uma quebra. E com essa quebra, o que que a gente vai acabar, né, o que vai acabar ocorrendo, na verdade? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos nossos acidentes de trabalho. A gente tem muito no ambiente hospitalar. Para vocês que estão na área e sabem disso, quantos e quantos colegas de vocês já se contaminaram? Foi por falta do EPI? Não. Muitas vezes a instituição oferece EPI, ela tem que oferecer, mas sim porque, ah, para mim é melhor, eu tenho mais sensibilidade nas mãos se eu fazer, se eu realizar uma punção sem luva. Então, infelizmente, nós profissionais nos colocamos em situação de risco. e isso é muito grave, porque até, né, aquela questão da gente sempre pensar que nunca vai acontecer comigo, sempre acontece com o outro, mas nunca acontece comigo. E isso é algo, gente, que infelizmente, por mais que a gente pense, ah, são pessoas que já estão começando, que vão acontecer acidentes de trabalho. Não. Muitas das vezes são pessoas que já têm anos e anos de prática. Então, vamos prestar atenção. E utilizar de maneira correta o nosso EPI, né, se a sua instituição não tem, procure. Veja, né, aonde é que você vai estar conseguindo um EPI adequado para você prestar um atendimento de qualidade. Até porque se você estiver doente, se você se contaminar, fica difícil. Então, não é algo vantajoso nem para você e nem para a instituição, e muito menos para o nosso paciente. Ele precisa do melhor atendimento, né, e do profissional realmente que esteja seguro daquilo que ele está realizando. Todas essas normas, né, e rotinas que nós estamos vendo e que vem entrando dentro do ambiente hospitalar, né, não é simplesmente, ah, você é obrigada a utilizar a luva, né, existe toda uma sequência lógica para muitas das coisas que nós, né, fazemos no nosso dia a dia. Porque nós temos dentro disso inserido a Anvisa. A Anvisa, ela vai estar trabalhando dentro do ambiente hospitalar para quê? Para garantir o controle, tá, de riscos hospitalares, resultante do quê? De pesquisas. Então, assim, ela realiza pesquisas, ela faz aplicação, tá, com materiais biológicos, adequação dos padrões de segurança e processo de trabalho das instituições, tá, especialmente que trabalham com novas tecnologias e avaliações técnicas de produtos que contêm organismos geneticamente modificados, tá. No nosso ambiente, o que a Anvisa vem fazer? Ela vem regulamentar todas as técnicas que nós utilizamos. Nós sabemos que, para realizar a punção, tudo que nós vamos fazer com o nosso paciente, nós temos que fazer o quê? Né, sequenciado. Se vocês não pararam ainda, né, apesar que muitas vezes a gente faz as coisas no automático. Então, você se adapta tanto àquela rotina sua, e quando você vê, você tá fazendo sem, né, nem perceber. E é assim, só que para um pouco e analisa como que é as coisas. Tudo você faz sequenciado. Existe uma sequência pra aquilo. Se você vai ferir a pressão, né, você vai se apresentar, você vai pegar, separar o aparelho, né, vai explicar ao seu paciente, cliente, sobre o que você vai estar fazendo com ele. E aí você vai prosseguir pra aferição da pressão, pra uma pulsão. Então, a nossa área, ela sempre tem sequências, tá. Quando você vai fazer a lavagem das mãos, simples, existe aquela sequência que nós vamos estar seguindo. Da onde que surgiu isso? Né, como que foi? Ah, foi a enfermeira que falou que tem que ser desse jeito? Não. Existe a Anvisa que vem fazer o quê? Ela vem regulamentando tudo isso. Ela trabalhou, ela pesquisou e ela viu que a maneira correta de fazer essa lavagem das mãos é desse jeito. Então, não é simplesmente, gente, algo que chegou, alguém chegou e colocou pra vocês. A partir de hoje tem que ser desse jeito. Não. Isso tudo é resultante de trabalho, de pesquisa. E que realmente constatou que a lavagem simples das mãos, ela evita e muito a questão da infecção hospitalar. E não pensem vocês que é só para o paciente, engano, pra nós também, porque você manipula e você pode trazer pra você também. Então, pessoal, vamos olhar um pouquinho mais, tá. Façam pesquisa, olhem no site da Anvisa, não é somente lavagem das mãos. É muito mais coisa, vocês também vão estar vendo no decorrer do nosso curso, com relação à nossa área, que é a parte de instrumentação. É muita coisa que tem. Muito legal, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada. Obrigada.